Olá minha gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui, ó, no sítio Moriá Vou tirar ali umas estacas que eu guardei dentro d'água Que a gente colocando de molho, elas duram mais, sabe? Aí eu vou mostrar pra vocês É onde é que elas estão e como é que eu vou tirar lá, tá bom? Acompanha Olha só como é que tá nossos coqueiros Olha que cacho bonita Maravilha Tá vingando uns cachos agora, bonito Tá vendo aí, pessoal? Cheio de bola Tem um colaborador ali Tá trabalhando pra mim Tá cortando as palhas dos coqueiros Eles vieram Já pra várias áreas, se vocês verem O coco, ele tá até um pouco assim, brilhoso O coco Que é do óleo de agudão Ó, esse cacho aqui só tem dois cocos que Deu aquele esquema, né? Mas já tá melhorando Fala, Antônio A tarde tu tá ocupado? É Porque tem uma adupa na adubá, ó Tem Só que eu vou lá na calcaia, macho Eu vou ver, viu? Vou tirar as estacas ali dentro d'água aí Se eu tirar logo a aduba até agora logo, viu? Tá bom Pois é, minha gente Estamos chegando ali, né? Lá onde eu deixei essa Eu guardei 100 100 estacas dentro d'água Aí veio o inverno Vem muita água Mas eu acho que não carregou, não Aí eu sonhei que Que só tinha Agora era 48 Era 43 estacas Eu vou ver se esse sonho Aí vai valer alguma coisa Não sei se Que quando eu Quando eu coloquei Não dava pra ver as estacas não, sabe? Aí depois que choveu Agora no inverno Aí ficou escorrendo água Ficou escorrendo água Aí eu não sei se Se alguém também levou, né? Ó, elas estão aqui, ó Elas estão aqui Se dá pra vocês verem E tem outro bocado ali também Dentro do junco Essa parte aqui, pessoal Tudo aqui se cavasse, ó Dava uns tangos de peixe bom, sabe? Mas ainda é meu, é Já a parte da minha irmã O meu ali no escoqueiro Aqui Pra ali é da mãe Agora eu vou errar Arrancar aqui Tirar as estacas pra fora Pra enxugar Que é pra amanhã a gente fazer a cerca Pra você de morrer aí, ó Corralinho das coqueiras Tudo bem verdinho Aí, pessoal Essas estacas aqui, ó Tá mais ou menos Um ano que eu comprei, ó Aí eu coloquei aqui dentro d'água Passou o verão passado Passou o inverno Ó só como é que elas estão, ó Bem boazinha Aí eu já tirei hoje Que é pra ela enxugar Ainda tem mais dentro d'água ainda Aí eu Que é pra elas irem enxugando Que ela fica muito pesada E eu creio que Isso aqui é coisa dos mais velhos, né Que diz que conserva E até quando a gente Colocar na cerca Que ela fica no meio do tempo Ela dura mais Tirei dali, ó Ainda faltam uns Que tem aqui dentro Aí é isso aí É porque tipo Ela azeda, sabe Aí o caroncho Ele não E o cupim não vai atrás Porque tá azedo É igual a madeira maçaranduba A maçaranduba É que ela tem o leite E Ela amarga Aí então o bicho Não vai querer, né Porque é amarga Aí você compra uma madeira mista Pra colocar em casa Aí com o tempo Tem que trocar Porque o caroncho fica ruim Na madeira toda Então pinta de óleo Vamos aqui matar Tá entendendo? É desse jeito Tem umas enterradas, pessoal Tem umas enterradas Tem umas enterradas Tem algumas que estão enterradas Aí tem que Botar a força Pra tirar debaixo do chão Olha Essas aqui Que estão debaixo do chão Chega a estar bem branquinha ainda Porque não pegou O loto d'água Sabe E aí E aí Vamos lá. E foi criado no interior pessoal, criado no interior com água de coco, ainda peguei um bocadinho de dificuldade nessa vida ainda viu, filho de mãe viúva, meu pai morreu de 10 anos de idade, a gente ficou aí na peleia, comecei a trabalhar bem novinho para ajudar a minha mãe, o prazer é porque a gente trabalha para a gente é bom sabe, eu faço com prazer. E aí Não queria tacar a cabeça na água não mas foi o jeito. A estaca está enterrada. A estaca está enterrada. Não posso deixar a estaca pé de lã com a estaca dessa ou se for comprar R$ 100, R$ 100 uma estaca dessa. Está muito difícil sabe. A estaca está enterrada. 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 mais não se não o vídeo vai ficar muito longo eu postei aqui em cima das estacas aqui escorado no meu chinelo tomara que esteja gravando valeu pessoal, um abraço olha só pessoas o tanto aí de estaca aí quando for amanhã ela já está mais injuta vai ficar mais leve ainda ficou tem outra parte aqui também é show de bola só esperando enxugar partir para um abraço não foi fácil não tinha estaca aqui enterrada debaixo do chão com aquela barreira lá a água derrubou e veio para cima tinha estaca aí que estava enterrada uns 500 milímetros de terra em cima até mais meio metro é isso aí show estamos aqui coisa boa, natureza graças a Deus já emagreci 7 quilos garrafinha de 2 litros já tomei quase 2 litros de água hoje é isso aí um abraço é para ter emagrecido mais mas passei 8 dias sem fazer academia e também sem um pouquinho fora da dieta sabe mas está bom o negócio é continuar estamos em casa tchau mostrar aqui para vocês mostrar aqui para vocês como é que está ficando o Antônio está cortando as palhas colocando tudo ao redor quando a gente for adubar colocar o esterco está tudo organizado antigamente as palhas ficavam mais em cima do coqueiro mas agora estou colocando mais afastado e aí Tony, bom dia bom dia está aí na na filmagem olha o jeito que o Tony faz aí pessoal aqui não tem negócio de eu estar no pé e está olhando trabalho não é porque eu vim dali da lagoa o Tony pega na hora que ele quer larga na hora que ele quer ele faz o horário dele eu queria ter dinheiro viu para mim ter menos de 10 que nem o Antônio trabalhando para mim direto eu acho bom ver as coisas acontecendo 5 mil pés de coqueiro para colocar o pessoal para trabalhar não é Tony ele corta pequenininho assim pessoal e evita de nascer mato que também para rodar sombra não nasce e também ajuda segura a água segura a água aqui é bom que o coqueiro é 7 metros de largura assim e assim só é 5 aí as palhas tipo encostam na outra aí ajuda né